Fala galera! Esse é o sexto vídeo do canal A Cultura! Trazendo até vo... Ai meu Deus! O especial de Halloween! Roda a vinheta! O Halloween é uma das datas comemorativas ou festivais mais conhecidas do mundo e sua magnitude só perde para o Natal. O tema é explorado em variados contos e obras artísticas e é marcado por características e curiosidades que vão além da sua natureza. E hoje o A Cultura traz até você... 10 curiosidades! Vai te deixar por dentro do dia de todos os santos! Confere aí! Curiosidade número 1! Onde se originou o Halloween? Ao contrário do que muita gente imagina por aí, o Halloween não se originou nos Estados Unidos, mas sim em meio ao povo celta da França e das Ilhas Britânicas, lá no século XVIII com o festival de Sun Rain. Curiosidade número 2! O que era comemorado em tal festival? O festival, ao contrário do que muita gente pensa por aí, nada mais é que uma data na qual o povo comemorava a última colheita do ano, o retorno do rebanho para os pastos e o período de renovação de suas leis, tal como o último dia de verão e o início do ano novo céltico. Especialistas acreditam que o povo celta, no caso em tal época, no dia 31 de outubro, acreditava que a nossa realidade era invadida ali pelos espíritos dos mortos, que vagavam entre as tribos e tentavam ali possuir o corpo dos homens e das mulheres locais. O que faz muitos especialistas também acreditarem que essa data marcava um dia de celebração para o rei dos mortos, ou morte e ressurreição da própria terra. Número 3! Qual era o significado da palavra Sun Brain? O termo significa nada mais, nada menos que fim de verão. Número 4! Quando o Halloween que conhecemos hoje realmente surgiu? Foi na Europa, na Idade Média, quando fora condenada como uma festa pagã, sendo aqueles que comemoravam tal data perseguidos e condenados à fogueira pela Inquisição. Curiosidade número 5! Qual a razão das bruxas estarem tão presentes nessa data comemorativa? Reza a lenda que as bruxas tinham duas reuniões festivais anuais. A primeira no dia 30 de abril e a segunda no dia 31 de outubro. Chegando aos locais onde ocorriam tais comemorações e suas vassouras voadoras, atiravam feitiços e maldições ao pessoal que ali comemorava tal data, causando um alvoroço enorme na galera. Número 6! Qual o significado por detrás da abóbora risonha? A lenda é conhecida como Jack o Lantern. Reza a lenda que um bêbado que várias vezes cruzara o caminho com o diabo conseguira muito malandro enganar o mesmo e convencê-lo a não lhe carregar para o outro lado. Várias vezes, até que num belo dia, de tanto beber, morreu. E por fim, obrigado assim a cruzar para o outro lado, prosseguiu até o céu, onde teve sua entrada negada pelos anjinhos e fora barrado pelo diabo quando se apresentou nos portões do inferno, já que o havia ofendido demais em vida. Assim sendo, a única opção que lhe restara fora vagar na terra através de velas colocadas dentro de nabos para iluminar sua alma penada. Com o tempo, o costume foi passado para as abóboras. Então qual a data em que a cultura Halloween, como conhecemos hoje, realmente estourou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a cultura Halloween cresceu principalmente em 1840, com a chegada dos imigrantes irlandeses que fugiam da fome pela qual seu país passava. Número 8! O gato preto, ao contrário do que se pensa, simboliza capacidade de meditação, recolhimento espiritual, autoconfiança, independência e liberdade. Nove! Afinal, nós sabemos muito bem que uma das figuras simbólicas do Halloween é a bruxa, mas por que ela vem voando em vassouras? Qual o significado por detrás disso? A vassoura, ao contrário do que muita gente imaginava, simbolizava o poder de efetuar a limpeza da negatividade. Curiosidade número 10! E a décima curiosidade desse bloco especial de Halloween ou A Cultura traz até você a origem da expressão gostosuras ou travessuras. A expressão, mais do que conhecida no Halloween, se originou na antiga Irlanda e era utilizada comumente pelas crianças celtas, quando estas iam de casa em casa fantasiadas para pedir provisões para as comemorações do Halloween, em nome da deusa Mook-Oula, acreditando que o único modo de apaziguar os espíritos do mal seria oferecendo comida ou oferendas a ela. É isso aí, galera! Essas foram as 10 curiosidades sobre o Halloween, no especial do A Cultura sobre Halloween. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Não se esqueça de assinar as partes oficiais do canal nas redes sociais. Agora o A Cultura está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve logo nesse canal aí para não perder os próximos vídeos que vão sair aqui todo sábado. Prazer do Muito Mais Cultura Diversificada e Entretenimento Inovador. Até você! Valeu!